Olá, sejam bem-vindos. Iniciamos a nossa semana 2 e na videoaula de hoje vamos trabalhar com o tema neurociência e educação inclusiva. Para essa videoaula, que nós vamos trabalhar com a questão da neurociência e educação inclusiva, utilizaremos o nosso texto base, escrito pela Estela Martins, neurociência e inclusão, implicações educacionais para um processo inclusivo mais eficaz. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é conversar um pouco sobre as possibilidades de contribuição da neurociência para uma educação que seja inclusiva. E aí nós vamos trabalhar com a ideia de educação inclusiva um pouquinho mais ampla, uma educação inclusiva que seja, de fato, uma educação para todos. Essa educação inclusiva, ela obviamente inclui as pessoas ou crianças com necessidades educativas especiais, mas ela também busca incluir todas as minorias, todas as crianças que enfrentam algum tipo de dificuldade, enfim, uma educação inclusiva realmente voltada para todos. Então, vamos trabalhar com a ideia de pensar em aspectos da neurociência que auxiliam na compreensão do desafio de ensinar e de aprender na diversidade. Então, olhando para toda essa diversidade humana e o impacto dessas práticas docentes mais efetivas no âmbito do que chamamos de educação inclusiva, dentro dessa concepção de educação inclusiva como educação para todos, né? Bom, então, a neurociência, durante a busca pelo conhecimento da mente e do comportamento humano, né, e as relações, né, entre funcionamento da mente, funcionamento neurológico e comportamento, ela continua a trazer para as diversas ciências, dentre elas a educação, possibilidades de desenvolvimento nas suas especificidades e de aprimoramento nas suas atividades. Então, existe um diálogo entre neurociência e educação, visando aí, né, ajudar, né, a educação a desenvolver as suas especificidades e atender o melhor possível aí todos os alunos, né? Tem como foco de investigação o estudo e a compreensão do sistema nervoso, nervoso, né, que é composto pelo sistema nervoso central e pelo sistema nervoso periférico. Aí, no texto, ela coloca cérebro, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, porque ela vai dar ênfase na questão do cérebro, mas o cérebro, obviamente, faz parte do sistema nervoso central, ok? Mas ele aparece como uma palavrinha separada, porque existe uma ênfase, né, nesse processo. Essa ciência, né, a neurociência, ela visa entender o desenvolvimento da função patológica, estrutural, química e funcional, né, desse sistema nervoso central e periférico, obviamente, do cérebro aí, né, que também está incluído, né? As contribuições da neurociência para a educação, ela vem avançando no decorrer das últimas décadas, né? Ainda existe muito que é preciso desvelar em relação aos mecanismos cerebrais que estão envolvidos no processo de aprendizagem, como, por exemplo, né, os processos de memória, de atenção, de concentração, entre outros, né, que estão envolvidos aí no processo de ensino-aprendizagem, mas nós já sabemos que qualquer aprendizagem, né, seja ela qual for, de qualquer conteúdo, ela depende das respostas e dos estímulos que o cérebro recebe. E que esse, né, o cérebro, ele vai se adaptando, vai se desenvolvendo e vai ampliando a sua capacidade enquanto ele estiver recebendo estímulo, ok? Então, ninguém nega que existe uma base neurológica para o aprendizado, ok? Então, é importante, sim, que o educador conheça essas bases neurológicas, tá? Não vai se tornar um neurocientista, ok? Mas vai entender as bases biológicas e neurológicas desse processo de aprendizagem, isso vai te ajudar na orientação da sua prática visando a praxis, né, que a gente está aqui buscando juntos. Como que o entendimento sobre o funcionamento do cérebro humano, ele pode contribuir para uma aula mais eficaz, né? Essa é uma pergunta que a gente se faz quando a gente pensa nessas relações entre neurociência e educação. Para responder a essa questão, torna-se pertinente defender a inclusão de estudos relacionados à neurociência na formação dos professores, né, na formação de docentes, de forma a prepará-los para contribuírem para uma educação de qualidade e favorecer um processo de ensino-aprendizagem que respeite as limitações e os potenciais da criança, né? Em particular, aí sim, né, do aluno com necessidades educativas especiais. Como a gente disse, a educação inclusiva, ela é um pouco mais ampla, né, mas ela estuda bastante e busca, né, um atendimento de qualidade também para o aluno com necessidades educativas especiais, né? Isso, como eu estava dizendo para vocês, não significa que o professor tem que ter um amplo conhecimento médico, fisiológico do cérebro, né? Mas sim que ele deve compreender que a educação, ela engloba diversas áreas do conhecimento e deve considerar a diversidade da composição do indivíduo, né? Então, para aprender, eu preciso de vários aí campos em ação e um desses campos, com certeza, né, são as minhas bases neurológicas, fisiológicas, que estão dando todo esse aponte, né? O professor, então, né, ele precisa de uma, tanto de uma formação, quanto de uma atuação interdisciplinar, né, para que se atinja esse objetivo de uma educação de fato inclusiva, né? Então, em suma, para que ocorra uma transformação educacional, é preciso investir na formação de professor, né? Então, ter apenas um bom domínio do conteúdo que você vai ministrar, é super importante, né? Mas não é o suficiente para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz, né? Então, adquirir um conhecimento didático mais adequado é essencial para potencializar o processo de construção do conhecimento na sua sala de aula, né, na classe. E é necessário que o docente adquira alguns saberes que o ajudem a compreender algumas dificuldades que serão apresentadas pelo aluno, né? E que ele possa, a partir desse conhecimento, buscar mediações que levem ao sucesso do aluno, né? E mais, ao sucesso do processo de ensino e aprendizagem como um todo. Então, essa formação na área é super importante ao professor. O professor, ele nem sempre é capacitado para lidar com situações adversas, né? O que acaba condicionando negativamente a sua atuação enquanto um mediador do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando não se tem uma boa formação, a gente vai ter dificuldades, obviamente, de intervir, né? E de ser esse mediador eficaz que desejamos que o professor seja, né? Obtendo o conhecimento das ferramentas necessárias para melhor compreender seus alunos e realizar um trabalho interdisciplinar, o professor, ele vai poder, em parceria com outros profissionais, né? Estimular o aluno na construção do seu conhecimento e, consequentemente, aumentar a probabilidade do seu sucesso educacional, né? Nesse sentido, é que a neurociência, ela se coloca como uma ferramenta que é valiosa na busca por soluções que tornem os alunos capazes, a sua maneira de aprender e de alcançar os objetivos que são propostos em cada uma das etapas escolares. Uma questão importante que o professor deve considerar, né? E que o texto base aborda bastante, vocês vão ter a oportunidade de ler esse texto, né? E se aprofundar, né? Nessas questões que ali são colocadas, é a questão da plasticidade cerebral, né? A partir dos estímulos que esse aluno recebe por meio da mediação do professor, né? Então, o foco principal da neuroeducação é agregar o conhecimento sobre a funcionalidade do cérebro a favor da criação de estratégias educativas que possam facilitar essa aprendizagem do aluno, né? Se essas estratégias, elas forem bem aplicadas e aproveitadas de forma coerente, vão poder proporcionar um aumento do aproveitamento escolar da criança e a maior satisfação profissional do próprio docente, não é? A neuroeducação, ela traz, então, essas novas contribuições com embasamentos na neurociência para a promoção da inovação das práticas pedagógicas, tendo o objetivo de aumentar a qualidade da educação na escola brasileira e, obviamente, o sucesso escolar das crianças, que é o que nós, professores, objetivamos, ok? dos indivíduos como um todo, né? Claro, a gente está aqui nessa aula com foco na criança, mas eu posso pensar em todos os indivíduos, né? Esse é o grande objetivo da neurociência. Bom, porém, né? É necessário que os professores, para que tudo isso ocorra, eles compreendam a importância do cérebro, né? humano, que se sensibilizem para isso, né? Que saibam que a sua formação precisa ser uma formação interdisciplinar. Então, além de conhecer os conteúdos que você vai ensinar, é também importante que você compreenda a importância do estudo do cérebro humano e de outros, né? E que adquiram mais formação para estarem aptos a provocar a necessária mudança desse paradigma educacional e quebrar, né? As amarras daquele ensino tradicional que já está ultrapassado, obsoleto e que pouco ou nada, né? Contribuiu e contribui para a efetivação da educação inclusiva, né? Então, nós fechamos essa videoaula sobre neurociência e educação inclusiva falando da importância da formação inicial e continuada do professor nessa área. Nesse sentido, as leituras extras são sempre muito bem-vindas.